Te deixou para 3.200 agora, Julião? Deceu para 10.200. Maluco, 3.200 calorias é... Já é roça? Eu não vou falar para você falar da sua dieta agora, porque eu sei que você vai fazer o blog na sua casa. Sim, eu vou fazer. Então o que é legal, você mostrar na íntegra as três variações de dieta que eu mandei para você. Fala, galera! Qual é a parada? Seu mano, Lucas Pena chegando para mais um episódio de Protocolo Campeão. E, Julio, suas ordens são seguidas ao pé da letra aqui nesse Protocolo, irmão. Porque eu estou seguindo meu coach. Você está seguindo o Protocolo Campeão? Você está seguindo o Lucas como seu coach? A gente vai ter hoje, a gente teve já, aliás, vai sair hoje, mas para vocês já saiu o segundo episódio do Direcionamento do Protocolo Campeão, que é a segunda semana. Cortes na dieta e mais um monte de coisas que a gente abordou lá. Então se você não for o vídeo, ele vai estar aqui na descrição e vai estar no card também, beleza? Primeira refeição de hoje, mano, como começamos o dia. Primeiro, vale lembrar que hoje é um dia de carbo médio. O Julio, ele reestruturou a minha dieta. Eu vou ter que fazer outro vídeo para vocês mostrando o meu dia de carbo baixo, que é roça, mas tem um negócio legal, né? E tem o dia de carbo alto também. A gente continua fazendo carbo alto nos dias de perna. Então, posterior de coxa e quadríceps, a gente faz carbo alto. Só que não tem cheat meal, não tem refeed nesse dia, tá? Vocês vão entender por que depois. Nos dias de tronco, ou seja, peito, ombro e costas e braço, a gente tem carbo médio, beleza? Então, a gente diminuiu basicamente a minha quantidade de carboidratos e de calorias drasticamente. Meu consumo diário estava girando em torno de 4.600 calorias e agora está em torno de 3.200 calorias. Ou seja, mano, mais de 1.200 calorias subtraídas do meu dia, o que é muita coisa. Ontem eu já fiz esse protocolo que eu estou fazendo hoje e... Diz aí, amor. Pouco fome, bichinho. Dá fome, velho. Dá fome porque você sente. Mas hoje a gente decidiu fazer uma coisa diferente, né? É, ah não, hoje a gente fez um negócio legal na primeira refeição. Então, continuando. E no dia alto eu tenho baixo carbo, beleza? Então, essa é a estrutura atual da dieta. Hoje é um dia de carbo médio. Então, se você está chegando agora no vídeo, está acompanhando, está curtindo, deixa o seu like. Seu like é muito importante para o crescimento desse canal. É o que faz o canal crescer. Custa só um segundinho da sua vida e ajuda demais, manos. Então, deixa o seu like já aí e vamos para o vídeo. Primeira refeição de hoje, manos, a gente fez uma panqueca proteica com todos os ingredientes que compõem a minha primeira refeição. A minha primeira refeição compõe oito claras de ovo, um ovo inteiro, uma dose, um scoop de whey, 50 gramas de aveia, 150 gramas de banana e... Só. Só, é isso. A gente misturou tudo e fez esse super panquecão aqui, manos. Eu acho que vai ficar com fome depois disso. Com certeza. Eu já fiz meu vácuo hoje, já está mais travadinho, ó. Não sei se não está para fazer. Agora come assim. Vai. Rapaz. Vamos ver se ficou bom isso aqui. Muito bom, mano. Usando um molhinho de sírape, né? Zero. Aquele tipo melzinho canadense que tem lá na madrugão. Isso aqui para botar na panqueca, mano... Não acaba que é o rosto mesmo. É simplesmente sensacional. E zero calorias. Lembrando que o cupomzinho LP está lá em madrugão, sempre ativo para vocês. Não, não, não acaba que isso aqui, eu peço todo mês que isso aqui é a minha vida. Eu não acabei o estoque. Não acabe, por favor. Pronto. Para de reclamar que você tem bastante comida. Eu tenho 50 gramas de arroz no teu reclamo, né? Véi. É triste. Meu Deus, véi. 190 bom, meu. Não, olha isso, cara. Mano, olha isso. Não, vamos botar um prato bom. Prato bom? Ela está rindo aí atrás, que é pior. Cara, prato bom. Mano, pode descer de 380 para 180, véi. 200 gramas a menos no prato, véi. Mas tem muito arroz, mano. Gente, eu fico... É literalmente menos no prato do que tem no meu prato agora. Eu tirei 200 gramas de arroz e eu estou comendo 180. Mano, é foda, véi. É muito... É pouquinha comida, cara. Coloca água para as tuas filhas. Mano, é o seguinte. Estou fazendo a refeição de número 2 agora. Minha pequena refeição de número 2. Enquanto muitos de vocês devem estar... Porra, esse maluco reclama, véi. Né? É. Porque está comendo muito e tal. Gente, para mim isso é pouquíssima comida. Ele tem 115 gramas. Eu estava até perdendo um pouco de peso. Assim, estava oscilando. Às vezes subia, às vezes caía. Então eu estava meio que numa manutenção com 4.800 calorias, véi. E duas refeições livres na semana. E com a pele afinando. Então, tipo assim, o meu metabolismo é um metabolismo, assim, rápido, tá ligado? É um metabolismo acelerado. Mostra aí, tá, pele? O meu metabolismo nunca esteve tão acelerado. 5.500 calorias. Agora imagino o que vai acontecer com o Sport. Eu estou ansioso porque ontem... Vocês vão ver como vai ser o decorrer do dia hoje. A última refeição é zero carbo, mano. É rosa. Triste. Porque você chega no treino com fome, você tem que fazer uma refeiçãozinha pequena. Você quer mais, não tem. Não era isso que tu queria? Era exatamente isso que eu queria. Não era isso? Era isso? É, mano. É isso que me dá propósito na vida, tipo. Isso que me move, tá ligado? É esse desafio. É essa... Essa luta diária contra a sua própria mente. Porque o fisiológico, claro, você cansa, você tem fome. Mas o psicológico é muito mais pesado. É o psicológico que realmente vai lá e te enfrenta. Fala, e aí? Você vai ser forte mesmo? Então, se você não ganhar da sua mente, cara, você se ferra. Mas eu tenho uma coisa pra te falar. O William me deu uma mensagem e falou pra você dar isso aqui, ó. Ah, você vai procurar. Não é, amor? Vem cá. Fiquei de sacanagem com a minha cara, né? Não, eu conto sério. Nossa, que babaca, véi. Como é que saiu, amor? São os melhores brownies do planeta. Lá de Belém, da James Brownie. Isso não é parceria, não, véi. Esse brownie aqui... A gente comprou mesmo. Eu como isso aqui desde que idade? Tipo, 15 anos de idade. 15 anos. Desde 15 anos de idade. Não, calma, eles lançaram quantos anos? É, não. Acho que uns 16, porém. Nessa faixa, mais ou menos. E até agora eles existem. E eles existem, então, filme forte, cara. Então, se você vive em Belém, você mora em Belém, vai lá na James Brownie, fala o que o Lucas Pinheiro recomendou pra você. Os caras provavelmente vão falar, quem que é esse doido? Quem que é esse doido? Eu nunca ouvi falar. Quem que é esse doido? Só falar na Carla Brandão. É o Lucas Pinheiro. Fala na Carla Brandão, é o melhor, eu acho mais fácil. E o que, meus irmãos? Refeição dia número 3 hoje. Temos aqui... Temos aqui 200 gramas de carne moída, 180 gramas de arroz, que assim, emblocadinho, parece mais 100 gramas, mano. Vou até dar uma quebrada pra ver se parece mais um prato. Pra ver se você também te engana, né? É. Tá bonito isso aí? Claro que tá bonito. Um prato lindo desse. Cara, uma das refeições favoritas que eu tenho, isso não é a favorita, a preparação inteira é carne, cara. Refeições de carne. São as refeições que pra mim são mais saborosas, até mesmo mais saborosas que, tipo, o meu café da manhã que tem em doce. Eu sou viciado em doce. Mas carne pra mim é a melhor refeição do dia, então... Não tava com queca. Ter carne na minha dieta, duas refeições por dia com carne, é algo, tipo assim, foda, é muito bom. Eu fiquei bem feliz que o Julião fez isso, até porque ele viu que o meu metabolismo é muito acelerado. Geralmente você não coloca tanta carne dependendo da pessoa, né? Da resposta da pessoa. E eu respondo muito bem a carne também, com o meu metabolismo. Interessante tu falar isso, né? Tem pessoas que não respondem bem a carne e tem pessoas que respondem comendo carne. É. Porque eu, por exemplo, quando eu como carne eu me sinto meio dilatada. Muita gente se sente dilatada, demora pra digerir, tem refluxo, é muito comum. Eu não, não tenho nada, cara. Pra mim, desce perfeitamente. Eu me sinto bem, eu sinto que muda, que o meu aspecto do meu físico, a minha densidade melhora quando eu tenho mais carne nas minhas refeições. Carne vermelha, no caso, né? Então é isso, cara. É uma questão de erro e acerto. Teste, né? Testar o seu físico e ver o que fica melhor pra você. Hoje a gente teve uma notícia bem complicada, né, Muzão? Então, ontem a gente teve uma notícia bem complicada sobre competição, mas a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. Os planos mudaram, mudaram drasticamente, mas eu ainda estou em preparação e estou há 10 semanas de competir. Não, agora digamos que vai ser pior ainda. É, que vai ser mais pedreira ainda. É, que vai ser porrada de cara. É, porque a gente vai competir daí só pra testar. É, agora não é mais teste. Agora não é mais teste. É, vai virar, né? Então é isso, acompanha o próximo vídeo que a gente vai explicar direitinho o que foi que aconteceu. Essa é a refeição de agora, a macros na tela aí pra vocês. Vamos detonar isso aqui e a gente se vê na próxima. Manos, agora... Manos, agora eu vou fazer depois de uma refeição pequena, uma refeição pequena. Eu não fiz nem um dia de carro baixo, então aqui eu vou ver o que é a refeição pequena. Eu tenho refeição no dia de carro baixo com 90 de arroz, vocês terem uma noção. 90 de arroz é o que era aquela comida quando era biquíni, velho. Eu vou sofrer real. Mas, 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 prestem bem atenção. Eu tenho uma dica pra vocês, né, que é o que eu gosto de fazer depois de uma refeição que não me satisfez totalmente, eu ainda estou bem vazio, parece que eu nem comi nada. Eu sempre gosto de tomar um cafezinho. A cafeína por si só, ela já dá uma enganada na fome, né, ela tem o efeito expressivo de fome, de apetite e também é um docinho. Então, pra você que tem aquela vontade de tomar doce depois do almoço, um cafezinho com aquele adoçantezinho, vocês já sabem, dá uma ajuda enorme. Então, a gente vem aqui, ó, na nossa gaveta dos cafés. A gente tem uma gaveta de café, tio. Quem lembra lá dos Estados Unidos sabe que a gente tinha uma dessa, mas isso aqui, isso aqui é só um pedacinho do nosso estoque. O que você está fazendo? O que é isso? A gente não tem abridor de lá, Tieto, hein? Nossa, velho. E quanta porcentagem deu? Não, pelo amor de Deus, cuidado. Ela sempre se fura, vai sempre fazer besteira. Mas, ó, essa é a nossa gaveta de café, mas o nosso real estoque de café, ele fica aqui. Olha só. Até lá atrás tem caixa de café. Olha, cada uma dessa aqui tem 10 unidades, então a gente tem bastante café. E o que eu fiz, mano, essa gaveta aqui é recente. O Julião mandou muita coisa no protocolo, então eu coloquei já as coisas aqui, ó, separadinhas que eu preciso tomar, estratos com oxifeno, anastrozol, minhas cápsulas, meus comprimidos. As coisas que eu tomo estão aqui. E ali atrás, não sei se dá pra ver, um prato com um pozinho. Isso daqui, tá, mano? Não vou no monse aqui. Pó isso aqui não, mano. Esse daqui é um comprimido de anastrozol amassado e dividindo em 5, porque eu tô tomando 200 microgramas de anastrozol, que pra quem não entende é 0.2 miligramas. Então cada cápsula tem um miligrama pequenininha, tem que amassar e dividir assim, senão não tem como. É, eu e ela estamos discutindo sobre a minha fome nesse momento que tá, mano, fora do normal, véi. Seguinte, manos, temos uma nova aquisição aqui na casa, eu vou mostrar isso pra vocês com detalhes no próximo vídeo. Mas, resumindo, nós agora temos uma esteira. Comprou eu. É. Bro. Me comprou, amor? Eu te comprei. Você tá quase camuflada na parede com essa camisa aí da madrugão. Sério, amor. Esteirinha top. Depois eu vou mostrar com calma pra vocês como é que ela é, mas ela é bem da hora. A gente vai falar nesse próximo vídeo. Acabei de fazer meu cardio aqui na minha sala. E agora, próxima refeição. Refeição de número 3, mano. Temos aqui, ó, 197, que foi a quantidade de frango. 200 gramas de frango e 180 de arroz. Mais uma refeiçãozinha pra dentro. Pouquinha comida, manos. Pouquinha comida, pouquinha comida. Pra mim é bem pouco. Vou fazer essa refeição agora. E a próxima refeição já vai ser a minha refeição pós-treino. Então, refeição de número 3. Vocês vão ver que a dieta é muito, muito igual. E conforme o tempo vai passando, as horas vão passando, a comida vai diminuindo. Depois do treino vai ser a hora mais difícil do dia hoje. E vocês vão entender por quê. E hoje, meus queridos, hoje é o meu retorno ao CT. Hoje eu vou retornar ao CT. Eu conversei com o Renatão e o Renato disse que pra eu ir lá, que tá tudo certo já. Que agora eles já estão conseguindo controlar mais. Então, com o horário controlado, eu vou poder ir lá e fazer um treino hoje. Então, eu vou treinar braço hoje. Hoje é quinta-feira, amanhã é treino de pernas. Então, amanhã eu treino de pernas. Eu nunca esperei que eu fosse, sabe, ficar com tanta saudade no meu dia de perna. Mas é isso, mano. Agora é assim. Então, é isso aí. Vamos comer. E já, já a gente vai fazer o pré-treino pra próxima refeição. Porque, mano, eu não sei se eu vou conseguir segurar uma hora e meia depois de comer isso aqui. Pra comer de novo, viu? Próximo, mano. Tenho isso demais. Macros na tela aí pra vocês. Ok, meus queridos. Refeição de número quatro. Pré-treino. Pré-treino. Mais do... Não, quatro, pô. Mais do mesmo. Mais do mesmo. Temos aqui arroz. Quanto de arroz? E frango, novamente. Mesma coisa. 180 de arroz. E 200 de frango. Ai, ai, ai. Mas o vídeo tá fácil pra ti, viu? Tá fácil? Isso aqui é fácil? Bom, hoje eu tô ansioso, mano. Porque hoje é o nosso retorno ao CT. Ironberg. Ironberg. Vamos poder voltar a treinar lá naquele ambiente foda. Tô bem feliz, bem contente de estar lá, de estar indo lá. E é isso. Vamos ver como é que vai estar lá hoje. Vamos absorver um pouquinho daquela energia, daquele lugar que vocês sabem que é incrível. E é isso. Macros na tela. Macros literalmente iguais da última refeição. Eu quero ver como é que vai ser o meu treino hoje, depois de ontem e hoje, já no plano. Já são dois dias fazendo tudo certinho. Vamos lá. Então... Eu e tu. É, então eu tô... Tudo certinho não. Tudo do protocolo novo, né? Então, vamos ver se isso vai surtir... É... Surtir, né? Vamos ver se isso vai surtir algum tipo de efeito negativo no treino. Porque afinal de contas é menos comida, né? Bem menos. E eu botei cardio agora também. Botei literalmente cardio. Olha quem tá aqui atrás de mim. Em casa. Então é isso. Vamos comer. E vamos mandar aquele pré-treino top, né? Porque hoje eu vou precisar. Eu vou precisar muito daqui pra frente. Gente, se eu já usei o off inteiro... Imagina agora em prep, mano. Nossa, eu vou virar um viciado completo em Panic. Eu vou, mano. Tem jeito. Pronto. Tudo no jeito já de lapampo pra dentro. Pra dentro não, né? Tá dando coqueteleiro. Panic. E agora falando que a gente tem que parar lá no consultório do Julhão antes. Tem um negócio lá que eu esqueci. Eu preciso fazer. Vamos lá? Sim. Vamos lá. Estamos de volta no tempo. Treino de braço hoje. Treino simples. Dando muita ênfase no tríceps. A gente já tá aqui no quarto movimento de tríceps. Nem tô filmando treino hoje. Tô focando bem. Vocês sabem o quanto eu tô enfatizando o tríceps. Que é um dos meus pontos fracos. E eu continuo seguindo a dica de Júlio Gorilla. O que ele também vem fazendo. Eu sou um cara muito aberto a novas sugestões. Mas todas as vezes que vocês me vêem aqui no canal. Vocês sabem que eu não sou um cara fechado. E quando as pessoas me falam. Lucas, tenta algo diferente. Eu sou 100% ouvidos, cara. Eu faço. Eu tento. Sabe? Porque eu acho que eu tenho muito a aprender ainda. Eu tenho 26 anos. Tenho 6 anos de carreira no bodybuilding. Então, o que são 6 anos de carreira no bodybuilding? Eu tenho certeza que ainda vou aprender muito. Os próximos 1, 2, 5, 10 anos. Então, é isso. Tô testando e tô gostando do resultado. Tô assistindo com uma tríceps. Né, amor? Tá bem maior mesmo. Tá, tá bom. Tô assistindo com uma tríceps. 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 De volta em casa, Manos! Feliz em estar de volta no CT! E, Manos, é o seguinte, Próxima refeição de hoje, eu fiz uma pequena alteração na nossa refeição, Julião entendeu, eu acabei de fechar o novo patrocínio e ainda não anunciei isso oficialmente para vocês, mas agora eu estou oficialmente fechado com a Bold, Manos! É, Mano, a Bold... Olha isso aqui! Olha isso aqui, que maravilha, Mano! Para quem não sabe, a Bold tem as melhores barrinhas do mercado nacionais. Manos, quem já pôs essas barrinhas aqui, Manos, sabe que não tem igual, velho. E esse aqui é o novo sabor. Olha só, banana com avelã. Olha só, mostra a gente! Passou, essa daqui é um sabor indefinido, mas ele é maravilhoso. Paçoca com chocolate, bombom crocante, esse aqui. Qual é o teu favorito? Cocada vegana! Nossa senhora, Mano! Até agora, café com doce de leite é um dos meus favoritos. É um que o menos é. Mas, cara, eu estou muito ansioso para provar isso aqui de paçoca com chocolate. Eu vou poder comer um pedaço? Definitivamente não! Quem falou? Definitivamente! 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 Definitivamente não! Minha refeição agora é um scoop meio de whey e uma banana, 150 gramas de banana, mais de uma banana inteira. Então, o que eu fiz? Falei, Julião, acabei de fechar com a Bold, posso no lugar da banana colocar os carbos? A barrinha, porque a Bold é 8 gramas só de gordura, ela é bem baixa de gordura, ela tem pouquíssimo carbo também, inclusive. Tem 19 gramas de carboidrato, 20 gramas de proteína, mano. Então essa barrinha aqui, ela é... Vai ficar menos carbo do que a banana. Do que a banana em si, exatamente. Então a gente vai colocar aqui. 150 gramas de banana tem uns 22 gramas de carne. Mais? 25. Quase. E aí... Olha isso, velho! Nossa! Ela vem... Será que esquenta? Será que dá uma esquentada? Não, não. Esquenta, esquenta. Pra mostrar... Eu vou provar só um pouco. Não, não, não! Eu quero provar 100 primeiro! Hum! Não vai aumentar de começo. Nossa, vem paçoca dentro! Não, amor, vai. Esquenta. Nem precisa. Vai, amor! Tem certeza? Com medo de estragar. Não vai estragar, prometo. Não, mas essa vez eu quero comer 100, a próxima esquenta. Tá. E esse whey novo aqui também, mano... É um dos meus favoritos. Caso vocês não tenham percebido, mano, eu sou um cara extremamente viciado em doce. Extremamente viciado em doce. E... Eu não tenho praticamente nenhum doce na minha dieta. Só a minha aveia no café da manhã. Então ter essa refeição aqui de whey com uma barrinha da Bold... É sonho. É bom demais. É bom demais. Cara, isso aqui fica muito bom. Esse whey de cookies fica maravilhoso. Essa é a refeição de agora. Marco tem a tela aí pra vocês. Refeição imediata pós-treino. Daqui a pouco eu vou fazer a minha última refeição do dia. Que é um tanto quanto triste. Então eu vou aproveitar isso aqui. Cada bom dia. Ok, mano. São exatamente 10h40. Não sei se dá pra ver aí. 10h40 da noite. Hora de fazer a última refeição. Infelizmente a última refeição. Bom, lá vai. Temos aqui 200g de carne moída. Corte patinho. Que é um corte magro. E é isso. Essa é a última refeição, mano. Apenas 200g de carne. Ele coloca mais... É... 100g de vegetal. Mas... Pra falar a verdade pra vocês. Como eu acabei de começar a fazer esse protocolo novo. Eu ainda nem... Botei vegetal aqui em casa. Pra falar a verdade. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. O que que é isso? A cenoura aqui. Pronto. Agora temos carne e cenoura. Essa será oficialmente a última refeição de hoje. Manos, eu encontrei, ó. Naquela floctinha. Isso aqui é abóbora. Tá? Eu geralmente... Eu nunca comi isso aqui, mano. Mas... Como eu tô morrendo de fome. Eu vou colocar um pouquinho. Essa daqui, como vocês estão vendo, ela tá meio queimadinha. Porque ela foi feita na fryer. Então, já vai ser um carbinho a mais. Vamos esquentar isso aqui e vamos comer. Então, mas aqui está a última refeição de hoje. Temos aqui, ó. 200g de carne. Um pouquinho de cenoura e um pouquinho de abóbora. Né? Que tem 100g de vegetal junto com essa refeição. Uma refeição praticamente zero carbo. Né? Então, vamos aproveitar cada mordida disso aqui. Eu sinto que agora finalmente eu estou em preparação. Né? Porque eu tava comendo muito e agora que a gente diminuiu a comida, tá dando fome pra cacete. Botou cardio. Eu tô morrendo de fome. Comeria cinco vezes o volume disso aqui. Mas é o que tem pra hoje. É o que eu escolhi fazer. Então, eu vou me dar por satisfeito e comer e aproveitar cada mordida. Vamos ver se essa abóbora aqui é boa, né? Ó. Gostoso, viu? Muito bom. Gostei. Cenourinho, eu já sei que é top. Isso aqui é tudo feito na airfryer. Né? Tanto a cenoura quanto a abóbora ainda lá estão queimadinha. Tá com um gostinho delicioso. E assim eu finalizo mais um vídeo pra vocês. Se você curtiu esse vídeo, já sabe. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Se o like ajuda muito esse canal a crescer. É o que faz o canal crescer. Comenta, compartilha. Hoje foi o primeiro, segundo dia de protocolo. Foi um dia de carbo médio. Eu vou trazer pra vocês em breve um dia de carbo baixo. Se vocês curtirem e deixarem bastante like e comentário aqui nesse vídeo. E em breve a gente vai falar sobre protocolo de ergogênicos que também mudou absolutamente tudo. Vamos dizer que agora ligamos o modo nuclear. Então é isso aí, rapaziada. Tamo junto, valeu, falou e a gente se vê no próximo vídeo.